Fala aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Soneo Master, Bruno Alecrim falando Quer dizer então que você está com uma senhora máquina fotográfica e você quer tirar o melhor proveito dela Aí de repente um amigo seu ou você vem na internet sugerindo você usar o formato RAW E surgiu essa dúvida, devo usar o formato RAW ou usar o formato JPG? Então seja bem-vindo e você está no lugar certo Porque eu preparei uma série de vídeos, inclusive que eu compilei numa playlist Onde eu vou explicar detalhadamente quais as suas características e vantagens, o que é, como usar, como não usar Sobre o formato RAW, quando usar o formato RAW, quando usar o formato JPG Então eu faço inclusive um convite para você procurar o descritivo desse vídeo Caso você queira ter acesso a todas as informações completas Para você ir para essa playlist exclusiva que eu criei sobre o tempo De qualquer forma, esse é o vídeo introdutório Que visa trazer para vocês as características principais do formato RAW Quando você vai usar ele e quando você vai usar o formato JPG Beleza? Eu quero só fazer um comentário caso os nossos vídeos estarem contribuindo com vocês De uma maneira, dê sua contribuição também É apenas um clique, critério de qualidade para o Google Então muito obrigado, clique! A gente só pede porque é importante, beleza? Então vamos lá Quando que você vai usar o formato RAW? Basicamente quando você quiser extrair o melhor que a sua máquina fotográfica puder te oferecer Imagine que nessa máquina fotográfica que você tem Tem um sensor, que é uma peça Que vai converter a luz em imagem bitmap, em pixels E essa conversão, essa primeira conversão é feita no formato RAW Que a tradução é cru, mas para o nosso entendimento vamos chamar de formato bruto Ou seja, todas as informações que aquele sensor da sua máquina foi capaz de ler da imagem Está armazenada no formato RAW E quando você salva em JPG, por exemplo, em TIFF, alguma coisa assim Alguma dessas informações são descartadas Então quando você quiser a melhor qualidade possível Que a sua máquina pode oferecer Você vai utilizar o formato RAW Agora tem um porém, tá? Não basta você salvar no formato RAW e pronto As suas imagens vão ficar lindas, maravilhosas Se você já fez o teste Tirou uma fotografia em JPG Tirou uma fotografia em RAW Você não vai ver a diferença O que acontece é que o JPG já está em alta qualidade O RAW também está em alta qualidade Sendo que o RAW tem mais informação E essas mais informações te permitem ter uma amplitude maior Para você ajustar os brilhos, os contrastes da imagem, basicamente Então para que você use o benefício do formato RAW Você precisa fazer um procedimento para você usar Não basta salvar no formato RAW Você tem que salvar no formato RAW E depois fazer um processo de pré-edição Quando for para o Photoshop, por exemplo Para você ajustar os brilhos, os contrastes Aquela coisa doida da imagem Para ter o benefício do formato RAW Se não, se você só salvar no formato RAW Não vai mudar nada, basicamente, tá? Então, de qualquer forma É importante você entender Que se você quiser tirar o melhor Que a sua máquina fotográfica pode te oferecer É o formato RAW Essa é a primeira questão E quando você vai usar o formato JPG? A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre o formato JPG é o seguinte Apesar do formato JPG ser um formato Que é considerado um formato de compactação Um formato onde a imagem é mais compactada Não significa que você não tenha qualidade A sua máquina fotográfica profissional Ou sempre profissional, enfim Ela entra no JPG com alta qualidade Uma alta fidelidade de cor Uma alta fidelidade de informação Que certamente vai atender Na maioria dos casos De longe, tranquilamente Então você pode salvar em alta qualidade o JPG Sem medo de ser feliz Inclusive para trabalhos profissionais Então se você quer praticidade Se você quer qualidade Praticidade de trabalho Porque trabalha com RAW O processo é mais burocrático O fluxo de trabalho é um pouco mais Mais trabalhoso Porque você tem que converter Enfim, os arquivos são maiores Então se você quer qualidade, praticidade E você não sabe exatamente o que você vai fazer Com o formato RAW É recomendado você certamente salvar o JPG E isso não significa que você esteja Dispediçando qualidade da sua máquina Então o formato JPG Ele funciona muito bem Para a maioria dos casos Então na dúvida Você pode JPG Aí você fala Pô Bruno, mas eu estou na dúvida Mas eu estou justamente aqui para aprender Então fica aí o convite Para você procurar no descritivo do vídeo Para você ir pela playlist Que eu criei especificamente sobre esse assunto E no início a gente tem poucos vídeos Mas eu já estou gravando na sequência Outros vídeos sobre esse tema Então quando você clicar na playlist Você vai ter informações detalhadas De como usar Quando usar Características Inclusive, mais uma vez Se inscreve no canal Para você ser avisado Mas aí você tem que clicar no sininho Porque o YouTube te avisa Quando novos vídeos sobre esse assunto Forem publicados Beleza? Então basicamente Quando você quiser extrair O melhor que a sua máquina Pode oferecer É um formato RAW Sem dúvida Agora, se você não souber O que você está fazendo Não tiver um motivo claro para isso Aí o JPG vai te atender E se você não souber Mas quiser aprender Clica no descritivo do vídeo E vá para a nossa playlist Que você vai entender melhor Beleza? Então eu espero que eu tenha contribuído com você De uma maneira que você contribuiu Dê sua contribuição também Apenas um clique Critério de qualidade para o Google A gente só pede o que é importante Faça um convite também especial Para você No próprio descritivo do vídeo Acessar a nossa página de cursos Caso você queira aprender mais Sobre computação gráfica Photoshop Manipulação de imagens Tem um curso bem interessante Manipulação de imagens Para quem quer Elevar a sua potencial de edição No Photoshop Para um outro nível Você vai me agradecer Por essa oportunidade Então aproveita e clica também Para você acessar A nossa página de curso E você vai gostar Do que a gente preparou por lá Beleza? Mais uma vez obrigado Por ter acompanhado a gente aqui E a gente se fala No próximo vídeo Valeu!